Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego, mas estou de olho em tudo. Então, vamos falar de futebol. Hoje é dia de semifinal da Copa do Brasil. Como está o coração do torcedor? Nesse momento eu acho que eu já estaria um pouco tenso. Quem dirá na hora do jogo? Hoje tem São Paulo e Grêmio, América e Palmeiras. No jogo do São Paulo, o São Paulo precisa ganhar o jogo por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Já o Grêmio tem a vantagem do empate a seu favor. Eu acho que o São Paulo vai partir para cima de forma organizada, como vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, com os seus laterais e o meio campo, principalmente o Arboleda, participando bastante da armação. Agora, o que eu tenho curiosidade de saber é como que o Grêmio vai reagir. Vai ficar fazendo cega? Vai ficar picotando o jogo? Sentado no resultado? Ou vai querer partir para cima para fazer 1x0? Porque nesse placar de 1x0 que está aí, é muito arriscado, porque basta ter um pênalti para o São Paulo aos 49 do segundo tempo para levar a decisão para os pênaltis. Então, quando você faz 2x0, você, de certa forma, facilita a vida para o seu time. Eu, se fosse o técnico do Grêmio, iria partir para cima, pelo menos, para fazer o segundo gol. Depois sentava no resultado. Vamos ver a chave agora para o jogo entre América e Palmeiras. Quem ganhar, passa para a final da Copa do Brasil. O Palmeiras vem jogando de forma bem ofensiva, depois que o Abel Ferreira chegou. Mas o que me surpreendeu no primeiro jogo, e eu tenho curiosidade para saber se o América vai adotar essa postura de novo, é jogar de forma ofensiva, com aquela marcação alta, que não deixava nem o Palmeiras respirar. Tanto é que só deu o América no primeiro tempo daquele jogo, e nisso o América conseguiu fazer 1x0. O problema desse tipo de jogo que o América faz, é que cansa os jogadores. Tanto é que no segundo tempo, o América só jogou no contra-ataque para uma bola, e levou uma pressão enorme do time do Palmeiras. Eu, se fosse o treinador do América, iria fazer essa marcação pressão que eu fiz no primeiro, que o América fez no primeiro jogo, pelo menos para fazer 1x0, e garantir um certo conforto para o time. Depois, iria jogar no contra-ataque. É isso, pessoal. Coloquem nos comentários quem que vocês acham que passarão para a final da Copa do Brasil. Eu, para a Copa do Brasil. Compartilhem, se inscrevam, e sigam meu Instagram, o sublinhado Olhar de um Cego. Tchau, galera.